Olha só, encerra nesta quarta-feira o prazo para que os grupos prioritários enviem a declaração para a Receita Federal e consigam receber a restituição do imposto de renda ainda no primeiro lote. Vamos entender melhor a questão desses prazos na reportagem da Rayana Mouzinho. O prazo para declarar o imposto de renda segue até o dia 31 de maio, mas a Receita Federal já tem data para o pagamento da restituição. Nesta primeira etapa, recebem pessoas que estão em grupos específicos. Novidade para este ano é que os contribuintes que optaram pela restituição via PIX, utilizando o CPF como número identificador do PIX, e também aqueles que optaram pela forma de entrega através do programa, que já é preenchido pela Receita Federal, esses contribuintes entrarão na fila de prioridade concorrendo com os demais contribuintes, que são as prioridades legais. Os idosos, os deficientes, os contribuintes que tenham como única fonte de renda o magistério. Então, todos esses concorrerão para o pagamento que será feito no final de maio, agora, dia 31 de maio, que é o primeiro lote, sempre pela ordem de entrega de declaração, e depois, consequentemente, no final de cada mês, até o mês de setembro, serão feitos os pagamentos nos demais lotes. Para receber a restituição ainda no primeiro lote, é preciso que, além de estar nesses grupos prioritários, o contribuinte entregue a declaração até o dia 10 de maio. Para quem vai receber a restituição na conta ou pelo PIX, as devoluções ocorrerão nas seguintes datas. 31 de maio, primeiro lote. 30 de junho, segundo lote. 31 de julho, terceiro lote. 31 de agosto, quarto lote. E 29 de setembro, quinto e último lote. A consulta, a restituição, pode ser realizada na página da Receita Federal na internet e nos aplicativos oficiais da instituição. Geralmente, o primeiro lote já serve no dia 31 de maio. Mas, atenção, no dia 31 de maio, quem recebe são somente as prioridades. Os idosos acima de 80 anos, os idosos que têm 60 anos ou mais, quem tem deficiência, quem tem a maior fonte de renda como magistério, e, além disso, quem optou pela declaração pré-preenchida ou receber sua restituição via PIX, que é o seu CPF. No Piauí, quase 50% da população já declarou a renda. O prazo encerra no dia 31 de maio. A Receita alerta que o contribuinte não deixe para a última hora. Geralmente, infelizmente, alguns acabam deixando para o último minuto, às vezes, para fazer a entrega da declaração, que não aguardem esse prazo fatal, porque pode haver algum problema de internet, a falta de luz, né? Enfim, nada disso será motivo exclusável para não fazer a entrega da declaração e se eximir do pagamento da multa por atraso na entrega. Mesmo havendo falta de algum dado, alguma informação, algum documento que o contribuinte julgue necessário para incluir na sua declaração, que ele faça a declaração dentro do prazo e, depois, no momento posterior, quando ele tiver posse desse dado, dessa informação ou desse documento, ele poderá fazer a declaração retificadora sem custo nenhum e fazer o acervo da sua declaração.